Round 6 é a nova sensação do momento, a série que explodiu na Netflix. Eu sei que não é pra eu estar falando de séries nesse canal, já que a proposta é mais animes e mangás, eu estava guardando falar de séries em outro canal que eu almejo criar há um bom tempo. Porém, dessa vez, depois que eu assisti, não, eu tive que trazer aqui pro canal, e nesse vídeo eu quero comparar ela a vários Game Survivors, jogos de sobrevivência, de animes, mangás, filmes, pois Round 6, ou Squid Game, está bem acima de muitas dessas obras. Olá galera, eu sou o Oginho que está assinando, essa é a Zona OP. Como eu disse, eu assisti a série e fiquei todo, uou, caramba, tal! Assim que eu terminei de assistir, eu já mandei um áudio pro Brunão, porque, pasmem, quem não me conhece aqui, eu gosto muito de teorizar coisas do mundo de animes e mangás, mas eu faço isso em filme e em série também. Então, eu acertei aquele absurdo plot twist do final da série, não vou dar spoilers aqui, os dois plot twist, né, a identidade do Máscara Negra e aquele final, o plot twist geral que orbitava em torno do cabeça de tudo. Cara, eu acertei no primeiro a segundo episódio, e eu já fui correndo quando terminei a série, passei o áudio pro Bruno Bandeira, meu brother, e só porque eu queria me expressar, eu queria compartilhar com alguém, pô, acertei o plot twist da série. Cara, foi muita emoção, e eu já vou cortando as pernas do pessoal anti-moda, que é o pessoal, não, essa série não tem nada de mais, essa série... Cara, tem demais sim. Há muito tempo eu não assisto um excelente Game Survivor, já peço desculpa pelas minhas pronúncias americanas aqui, é o inglês João Santana, faz tempo que eu não sinto prazer em um Game Survivor que eu acho algo bem feito, e Squid Game, ou How to Say, ele é bem feito, ele é bem lapidado, supere muito elementos de outras obras aí com o mesmo gênero. Tem muita gente enchendo o saco porque é os anti-modinhas, meu primo mesmo falou, não, vou assistir isso não, porque tá todo mundo falando. Como assim você não vai assistir porque tá todo mundo falando? É pra você assistir algo que ninguém tá falando? Cara, não faz sentido, não faz sentido, a galera tenta diminuir, tenta apedrejar, porque sei lá, fica incomodado com o hype da galera, eu não entendo esse tipo de compostura. Então já vou adiantando, você possa até não ter gostado do ritmo, por exemplo, o segundo episódio tem um ritmo mais lento, mas todo esse ritmo é necessário para você se ligar e entender a motivação de cada um dos personagens, o porquê deles lutarem, acima de tudo entender o entrelaçamento de um personagem para com o outro, para quanto mais a série se afunila e os pesares desses personagens ou da perda desses personagens virem à tona, você sinta, você se envolva, você lastime. E isso é muito bem executado no time certo. Aí é parte de cada um pra cada um, tem gente que não gosta do ritmo, ah, esse ritmo tá muito lento, aí é de cada um. Mas vamos lá para os elementos que fazem Round 6 serem gostosos, serem bem trabalhados. A motivação de cada personagem vem à tona de uma maneira muito direta, de uma maneira muito enfática, e isso faz com que nós entendemos o porquê de cada um lutar. As ligações entre os personagens, como eu falei, elas são convincentes, você fica com o coração na mão de ver como vai ser o desenvolvimento de tais relações entre os personagens. A frágil linha de humanidade é muito bem trabalhada nessa série, porque acima de tudo eles são humanos. Muitos dos elementos extrapolam a ética ou a moral, mas casam com o local, com a vivência que eles estão, que é o jogo de sobrevivência. Então as pessoas se transformam rapidamente, as pessoas mudam, extraem os seus piores. É muito foda isso. E isso foi muito bem colocado. Todos os aspectos gerais, como drama, suspense, etc., são muito bem trabalhados, mas sem dúvida, o melhor de tudo da série, o melhor de tudo é sobrevivência. Os personagens lhe convencem que querem viver, e isso muita série peca. Os personagens lhe convencem que estão capazes de fazer tudo para sobreviver. Eles estão capazes de descer da humanidade para a sua mais viel besta interior, para sobreviver. Matar amigos para sobreviver. Traições, perder a sensibilidade, e às vezes a empatia, para sobreviver. Essa série convence. Então, pra mim, já é o melhor do Game Survival. Convence que os personagens são seres pensantes, que querem vencer o jogo, querem sobreviver. E aqui, ele se extrapola e supera muitas outras obras. Vamos começar citando a primeira, que é o Mirai Niki. Mirai Niki falha monstruosamente nisso. Eu assisti há muito tempo, bem na expectativa, mas ao longo que eu fui acompanhando a obra de anime Mirai Niki, eu fiquei com nojo. Se trata de um jogo de sobrevivência entre pessoas que têm celulares especiais, cada uma com efeito, cada um com um conceito de previsão diferente. Acho que são 12 participantes. E eles têm que quebrar os celulares de uns os outros. E uma vez quebrado, você... Vapo! Já era. Se o seu celular foi fuba, você também será. Já era. Saiu do jogo. Não existe mais. Só que, cara, diferente de Round 6, ele peca muito nesse aspecto de sobrevivência. Chega a ser ridículo. Cara, tem um casal, derrota os protagonistas, chamado o casal de amantes. São os jogadores de celulares dos amantes. Eles são um casal de amantes. Eles pegam os celulares, os celulares do protagonista e da mina dele. Resultado, qual o senso lógico pra lhe convencer que eles estão levando a sério um jogo de sobrevivência? Qual o senso lógico? Pegou o celular do prota e da mina? Quebra o celular do prota e da mina. Pronto. Acabou com eles. É o senso comum a se pensar. O que a obra nos mostra? Mostra eles dois pegando, indo pra casa, deixando os celulares que eles pegaram em cima da mesa, sem quebrá-los, e indo dar uma trepada. Eles vão dar uma trepada, ficam transando por horas, que dá tempo para os protagonistas voltarem e recuperarem os seus celulares, cara, sem motivo algum. Gratuito. Eles não eliminam os competidores. Falha grotesca pro Mirai Nikki. Outra obra que se assemelha muito a Road Seas, que é de jogos de sobrevivência, é o da qual ela foi acusada de plágio aí, pelos blogs da vida, que é As The Gods Will. Como eu disse, meu inglês é uma porcaria. As The God Will, A Vontade dos Deuses, algo assim. Também é um jogo de sobrevivência, bem parecido mesmo com o Route 6, porém tem uma grande desvantagem que o Route 6 supera. Outro mangá aí, o live action, tem um live action, acho que se você já viu um Daruma, estoura nas cabeças de pessoas em escola, pronto, é essa a obra. Cara, qual é o defeito aqui? Bom, a temática é um pouco diferente, porque a temática vem da ilusão ao divino. É os deuses mesmo, é algo divino, é algo sobrenatural que tá jogando com a humanidade. E os jogos, cara, tem hora que o autor é muito tendencioso com o que ele quer no jogo, com o que ele não quer. E as soluções são muito estapafúdias, são muito absurdas, como aquele climão que só japonês em obra de mangá consegue fazer. Que é o quê? Que é resolver as coisas com o pulo de 3, 5 metros, mesmo você sendo um estudante não tendo poder nenhum. É umas provas que podem ser solucionadas por umas maneiras meio forçadas ou logicamente questionáveis às soluções secretas. Cara, foi acusado aqui de plágio, por quê? Porque a primeira prova do live action do As The God Wheels é um Daruma jogando um jogo japonês do Daruma-san, que se vira, quem estiver se mexendo estoura e tal, tem que apertar o botão nas costas dele e tal. E em Route 6, em Route 6, a primeira prova é o mesmo jogo, só que a versão coreana, que é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Mas aí que tá, são o mesmo jogo, em abordagens diferentes, e é acusado de plágio. É acusado de plágio porque ambos são o primeiro jogo. Só que o autor disse que criou Route 6 em 2009 e foi recusado. E esse As The God Wheels ele é criado em 2011, 2012, pelo que eu me lembre. Então, como é que Route 6 vai ter plagiado algo se ele veio três anos depois? Ah, Tarsiano, o autor pode estar mentindo. Sim. Então, por não ser besta, por não ser besta, eu mantenho a suspeita, mas até termos provas, elementos tatáveis, além da semelhança, eu vou pro lado do autor. Eu vou pro lado que ele não copiou. Se você quer ver como pode existir no mundo coincidências absurdas, absurdas, veja o meu vídeo chamado Eu Criei Jujutsu Kaisen em Bakugan. Veja esse vídeo, lá você só pode ou acreditar na minha palavra ou pela sua suspensão de descrença não acreditar. Mas eu lhe garanto que é a mais profunda realidade lá. Veja como é assustador que coincidências podem existir no mundo artístico, no mundo literário. Podem existir. E assustadoras. Então até ter realmente provas, já que a favor de Round 6 tem provas cronológicas e a favor de As The God Will não tem. Então eu fico no time que o Round 6 não copiou nada. E ele resolve as coisas bem mais pé no chão do que As The God Will. Bem mais pé no chão mesmo. Todas as soluções dos jogos pra você que assiste a série da Netflix elas são pé no chão, elas são logísticas e o autor se foca mais na carga dramática que o jogo vai trazer do que o espalhafatoso do jogo. Esse é o erro de As The God Will. Ele bota o urso polar se mexendo, ele bota um gato gigante, galera. No jogo é um gato gigante que você tem que acertar uma cesta no gato. Aí chega um delinquente e dá uma enterrada colossal com a bola que é um guiso na cesta do gato colossal, do gato gigante. Cara, como assim? O batata tinha frito um, dois, três em Round 6? É resolvido normal. Você cruza a linha e resolveu. No do Darumann-san, do As The God Will, a galera dá um pulo carpado, assim, um pulo de tantos metros, um pulando nas costas do outro, dois alunos sobram, aí um pulando nas costas do outro e dá um super pulo de videogame. Cara, esse espalhafatoso tira um pouco da verossemelhança com algo sobrevivível. Cria um neologismo aqui. E outra obra que eu acho que Round 6 supera e dói pra mim dizer isso porque eu gosto dessa franquia é o Jogos Mortais. Sim, Jogos Mortais 1 é maravilhoso pelo plot twist. Só que aqui tá o erro de muitas obras de investigação ou obras de sobrevivência. Que é, conforme o desenvolvimento vai se alongando, ela vai perdendo os eixos lógicos. O autor vai buscando plot twists cada vez mais milaborantes e acaba gerando o elemento da forçação. Os plot twists saem forçados, as ligações saem meio inerentes. e acaba ficando cada vez pior de acompanhar. Jogos Mortais não foi muito bom, mas a sequência vai decaindo justamente por o desesperador, a desesperadora necessidade de fazer esses plot twists e deixando a obra cada vez mais duvidável. Em Round 6 não tem esse problema, tudo foi pé no chão, tudo foi bem encaixado, mas aí que tá. Meu medo é, eu quero uma segunda temporada, mas eu temo o quão Round 6 pode ir se alastrando, porque é comum jogos de sobrevivência ou obras dessa temática e gênero, conforme vão se alastrando, ficarem cada vez mais embrulhados, cada vez mais desgostosos de se acreditar naquilo. Desafia mais a sua suspensão de descrença e a verossemelhança. Perde a pureza. Então, meu medo é esse. Então, eu acho que Round 6 deve ser uma obra que duas a três temporadas consigam uma conclusão sem força a ser uma conclusão tão fiel, tão pura quanto sua primeira temporada. Eu acho o Round 6 superior a todas essas obras que eu falei agora. Sinta aí nos comentários obras de sobrevivência ou obras que o Round 6 passou, executou muito melhor as temáticas, lhe convenceu mais sobre os seus atributos do que nessa obra em questão. Comente aí que obras são parecidas com o Round 6 só que pior ou que obras são parecidas com o Round 6 só que melhor. Comente aí que eu vou ler todos os comentários e eu tô ficando por aqui, galera. Talvez eu traga... Vocês gostaram de eu trazer séries? Vocês querem que eu traga mais? Deixem aí nos comentários também. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!